Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Koja e eu tô nesse game EverSpace 2 que eu ganhei pela Terminals. O game é desenvolvido pela Rockfish Games, ele saiu pra Xbox, Playstation 4, Windows, MacOS, Linux. Eu tô jogando Playstation 5. Como eu já disse, é que eu recebi pela Terminal totalmente de graça. Eu estou começando o game. É o meu primeiro contato com essa versão. Então, eu joguei a versão beta e agora vamos ver como é que ele tá. Eu vou mexer aqui nas configurações e volto rapidinho pra baixar o volume porque ele vai tá muito alto. Bem, vamos começar o game aqui. Ele tem uma de muito fácil, fácil, normal, difícil e muito difícil. Então aqui eles falam que muito fácil é pra focar na mod história sem complicações. A dificuldade pode ser mudada a qualquer momento no menu de configurações. Todos os troféus e conteúdos do jogo podem ser obtidos independente do grau de dificuldade. Olha que legal essa opção, né? Se você tem, às vezes, um pouco de receio de jogar em dificuldades mais altas e não conseguir tudo, ele deixa. Eu vou jogar no normal. Dá pra gente conhecer e ver. Aí ele tá mostrando como é que o controle funciona. Se eu quero esquema A ou esquema B. Então, você vê que no esquema B ele tem o gatilho do Playstation 5. Eu tô usando com o cabo pra ficar mais fácil. Ele tem graus de velocidade. Então, se você apertar tudo, ele dá um impulso. Se você só segurar pra frente, ele dá um pequeno impulso nesse esquema B. Se eu for no esquema A, ele já deixa para baixo, para cima. Ultimates. Ultimates. Só que ele sugere pra começar pelo esquema B. Eu vou deixar assim. Vamos iniciar o jogo. Vamos ver se tem tutorial. A princípio, no Playstation 5, parece que ele não tem em português. Mas eu também não sei se no PC tem a versão com legendas, pelo menos em português. Ele só me deu a opção em ser alemão ou inglês. Se você não sabe, eu gosto muito de jogos de nave, né? Então, esse é um jogo que, a princípio, ele é de nave. Então, eu gosto muito de jogo de nave. Esse é um jogo de nave. Vamos ver como é que eu me saio nele, ou o que ele apresenta. Detalhes. Ó. Escolta. Ah, ele não tem, é... Para acelerar a perna... Com a L2. Beleza. E aí, Ben, temos um clunker aqui. Falei. Vamos nos encontrar no nosso navio. O que está acontecendo com ele? Não tem problema. Eu posso fixar. Aqui você está. Só um pouco ajustamento, e o bom como novo. Obrigado, Ben. Eu quase estou fora de nanobots. Dizem, como está o seu navio? Só o usual wear e tear. Não me diga que você quer correr uma outra mobilidade, Jack. Não posso riscar você se descer no meio de uma luta, não é? Tudo bem. Eu vou lá. Primeiro, me mostre dois estrafos saudáveis. A esquerda e a direita. Mova-se com direita e a esquerda com L. E aí. O que é com o seu hover thrust? Eu posso ouvir o seu sorriso. Não é bom ter alguém que importa por um mudança? Ah, então aqui é para pairar e se deslocar. Gire para a direita. A é R3 mais R. É isso? Não. Com R3, então. Estou rolando. Ixi, velho. Estou vendo que vocês vão ficar uma hora aqui nesse tutorial. Bem, já descobriu aqui. Ré é com L1. E para frente é com L2. Ah, é R3 mais R. Jura? Ai, velho. Porra. Entendi, ó. Demorou para entender. Você precisa segurar o R e virar. Você aperta o R e segura. Mova para a direita e impulsione. Então, mova-se para a direita e esquerda com L. Ah, se você segurar... O L. Você tem essa movimentação para a direita. Então, nós vamos ter que ir. Opcional, use o controle de cruzeiro. Pressione L3 para impulsionar. Em distâncias maiores seguras, segure o X para controle do cruzeiro. Olha lá. Ho, 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 velho. Que da hora. Que da hora. E aí, X, você tira a velocidade de cruzeiro. Tá bom. Bom, se não fosse um R2, 5 segundos mais longo e eu iria tirar esse shift do seu tally. Qual é a situação? Há uma infestação hidro-infestando a entrada. E, desde que você é o que recebeu por lidar com essas coisas, eu pensei que eu seria tão gentil para deixar você ganhar suas credções. Estou sincero. Vamos lá. Dispare com armas primárias R2. Ah, velho. Olha que da hora, mano. Pronto. Wingman, você vai em primeiro e segura um caminho para o corpo. O engenheiro vai seguir com uma distância, em caso de qualquer coisa precisa fixar. Quanto distância? Você vai na frente e dane-se você. Entre na mina. Vamos entrar, então. Ó, eu tô no meio botão do L2. Se eu apertar o botão inteiro, ele faz isso. Vamos devagar. Pra não bater. Opa. Vamos ver se para a direita e esquerda com L. Gire para a direita e esquerda com L. Ai, caramba. Não, bati. Eu preciso apertar e girar. Apertar e girar. Esse aqui vai ser o mais complicado de fazer, ó. Apertar e girar. Podia só dar um... Um leleco, né? Um petelequinho. Eu gosto muito de jogo assim. Eu acho que eu devia comprar alguma coisa para melhorar meu gameplay nisso. Mas é tudo tão caro, velho. Puxar. Puxei uma biomassa. Ah, ele quer que eu gire a nave, ó. Pra eu poder virar. Aqui, ó. Uma Nêmona. Ó, tá cheio, velho. De bichinho. Aqui, ó. Muitos mortos e minores aqui. Sim. E, desde que os Hydras tiveram tempo para se espalhar, mas não tem que devourá-los ainda. Eu diria que eles mataram um pouco mais de 48 horas atrás. Vamos puxar aqui, um biomassa. Olha que cheio, velho. Quando eu joguei o Beta, não tinha nada dessas coisas, velho. Destroços. Dá para pegar esses destroços? Acho que não, né? Puxar. Aqui uma Nêmona. Não, são cristais. Tente usar seus mísseis. R1. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, 18 de experiência. Pode ainda estar lá. Vamos ver. Vamos indo devagar, hein? Terminal. Preciso chegar até o terminal. E aí? Hackei o terminal. Preciso chegar perto. Bati. Muito bem, Coja. Não, dá uma tonturinha para vocês. Para mim não chega a dar tanta tonturinha, não. Vamos ver aqui o que é. Procure pelo núcleo. Deve ser aqui, né? Está vermelho aqui. Tem algum problema aqui atrás? Tem um vermelhinho aqui? Não. Escolta. Procure o núcleo. Não tem nada que eu possa usar para me ajudar? Para procurar o núcleo. Aqui, olha. Talvez aqui. Não, é o bem. O que é isso? Tá louco, mano? Não tem nenhum esquadrão de rescate aqui. Todo mundo? O métro de risco foi muito alto. Há outros aqui, e talvez mais estão no seu caminho. Então, o que? Nós ainda temos um escorte armado fora. Eles podem estar aqui qualquer minuto. Todos eles têm razão de trabalhar rápido. Vamos fazer isso, gente. Esses cristais não vão minar eles mesmos. Então, esse outlaw foi de Bloodstar. Não é só um grão de baixo nível. Ele até tinha uma arma de coelho custom. O que vocês estão achando? Equipe o canhão eletromagnético. Como é que é? Abrir um inventário. Canhão eletromagnético. Aqui. Equipar. Estão curtindo? Eu estou curtindo, velho. E aí? Troque de arma primária. Canhão eletromagnético. Filho de um lagarta. Quero ficar calmo e clicar das paredes. Eu tenho isso. Ixi, que é isso? Olha a mineradora, velho. É hora de ganhar minhas credências. Chief, você está aqui? Scraff, mais mineros. Eles chegaram aqui primeiro. Não se preocupe. Mais peda de ransom para alivar nossos poquets. Vamos lê-los em. Continua a mover, todo mundo. Eu vou ligar os meus missiles para o resto. Cadê os caras? Eu tenho eles. Boa. Pronto, troquei de arma. Mais um. Tem mais um aqui. Opa, tem um lá. É, cara, eu fico mexendo o botão esquerdo aqui, do analógico, e fico fazendo besteira. Explorar, abre a câmera pela perfuratriz. Vamos lá. Com o tempo, acho que você vai melhorando, né? O jeito de jogar, não vai fazendo tanta cagada. Escape do asteroide. Onde ele está? A gente está jogando. Olha lá, está tendo uma luta. Deus. Verdade. Vocês vão tentar esclarecer. Eu vou manter muito. Opa, velho. Para, para, para. Eu te vejo. Cadê os caras? Meu Deus! Vamos sair daqui Cadê o cara? Nó, velho! Que confusão! Parece realmente que eu tô no espaço Sei lá, nunca estive no espaço pra saber, né? Eu preciso dar um descanso, eu vou voltar! Minha casa está quase comprimida Nó, explodiu na minha frente, velho Eu não consigo, é claro que não vai conseguir dar jump Ei, você não pode me deixar aqui Desculpa, Ben Quanto tempo que você pode jumpar de novo? O engine é muito quente, primeiro ele precisa descansar Eu vou te dar um pouco Vamos caçando todo mundo, opa Toma a missão Toma a missão Vai tomar no missão Dos 20 miss que eu tenho, tô com 3 Toma mais missão Toma mais Como é o seu navio? Não, ainda está aquecendo Oh, desculpa! Desculpa, desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! O que está acontecendo? O engine está aquecendo E agora o fogo está indo até o copo Não, tudo bem que a engenharia está ruim aí do seu nave Tentando resolver Caramba Toma aqui onde tem menos pessoas Ih, meu, alguém morreu Não tem menos Está aquecendo Estou aquecendo É o meu caminho Eu vou ser o primeiro Não adianta você querer chegar agora, velho Meu Deus do céu Eu preciso de espaço Ou de espaço Meu lua é ativado Então eu estou chegando Será que é para eu morrer nessa? Não Só essa musiquinha pode ser uma música um pouco mais agitada, né? Essa música é meio paradinha, mas tá tudo bem Eu tô tomando um pen, cara O que vocês estão achando do jogo? Deixa um comentário aí Quero saber, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí É um bom jeito de economizar na cutscene, né? Fazer desenhos assim Eu gosto Você está gastando sua energia Nós estamos ligados por um campo de força Só se tente e faça o melhor Parece que eles te deram de uma festa bem-vindo Eu já estive aqui há muito tempo Olha o cara putaço, mano Se não é gasmask Então, onde está o seu avião? As coisas mudaram, Bashar E porque seu avião aqui matou o Chief Eu estou agora em commande Ele agora? E por suas insultos Eu vou fazer certeza que você sofra como nunca antes Onde está meu amigo, Corbin Grendel? Ele está na med-bank Para agora Talvez você viveu long enough para procurar Ransom Piloto-Clone Militar Isso seria uma ideia ruim Você pode não gostar de quem vai vir me procurar Por que eu cedo o advogado de um Clone? Interessante A estaciona está sob atingida E os turrets Amigos de vocês? Sim Do tipo de que quer me ver morto Boa Do grupo que quer me ver morto Muito bom A força está sob atingida Essa é a nossa chance Vamos tentar pular a porta aberta Me ajuda Pegue a porta Pule Vamos sair daqui Enquanto eles estão distraídos Aqui para o hangar Espera Não estou deixando sem meu amigo Não seja um idiota Ele é um homem morto Ok Pegue seu amigo Mas corre Olha lá o amigo dele Ei Ben O que está acontecendo? É a nossa chance de sair daqui Vamos Olhe Olhe Eu estou terminando Eu te disse Eu vou sair daqui Por aqui Obrigado por esperar Meu prazer Então quer dizer Eu sou um piloto clone Abençoado Muito requisitado Que pilota muito bem Mal eles sabem Que o cojão aqui Meu Deus Olá Olha lá Você pode chamar isso Uma avaliação Atacores são advogados Para desengager De uma vez Começar a Hulk Umas naves meio Starcraft Essa nave aí Grandona Lembra um pouco Da nave de Starcraft Que a Blizzard fez No 2 Ou seja Vou ter que achar Agora um supressor De salto Para ajudar o cara É a segunda missão Detalhes Voltando às cegas Voando às cegas Skal Colta já fez Ganhou lá 105 de experiência Aqui 200 Acabei de escapar Da minha cela Roubei Uma nave Agora preciso chegar Rapidamente Em algum lugar seguro Desativar os supressores De salto Tá Mapa No Olha isso Mano Inventário São as coisas Que eu tenho Tá equipado Alto canhão Capacidade Óbvio É uma coisinha Meio RPGzinho Criação Eu posso criar Itens Inventários De criação Não tem nada Missões Mapa Inventário E criação Bem Vamos lá Supressor de salto Será que eu tenho que pegar Esse supressor Ah Foi próximo E hackei ele Desativar Tá bom Nossa Te dei um tiro Cara Desculpa Vamos achar o outro Óbvio Óbvio que você não tá se sentindo bem Cara Opa Chamei a atenção de alguém Né É um supressor Vamos puxar Puxei Cara Eu sou péssimo em jogos de shooter De tiro Né Com o Com o controle Mas esses jogos aqui Eu curto E a mesma coisa Né Se você parar pra pensar 67% De supressores Cadê o outro Vambora Desculpa Mas eu não vou me entregar Não Que velocidadezinha Bosta Que eu tô Peraí que tem um monte de coisa aqui Pra eu puxar Puxa aqui Cadê a outra coisa Cara Que Puxa aqui Vamos dar um jeito Nesse supressor de salto Agora We've identified you Mr. Roslyn I'd suggest you submit your sentinel without struggle Hold on tight pal We're about to enter super light Oh man Game mano Cadê você Sair do lugar seguro e No Olha que da hora velho salto Gostei viu Bastante Voando as cegas Claro que dá velho Eu sou um piloto clone Pressione L2 Para acelerar E desacelerar Mire no seu destino E pressione X Shiny marker That's our way out I've seen clones fight before But damn Not your first dance You're a goddamn prima ballerina What's your name pal? It's Adam And that's Ben in the back He really needs a medic The only medics out here Work for GMB And that's not where you want to be right now Not with a fleet War on your head We were one foot Out of the DMZ Don't tell me You had one of those GMB pension plans It's called a Lionel Grady retirement scheme Caramba Eu tinha uma nave da hora Perdi a nave Vou ficar com essa nave lixosa E vou equipar ela Tudo a ver com RPG Tá certo Eu acho que era pra cá Que era pra eu ir Sei lá Era pra cá Alerta de proximidade Será que eu vou conseguir entrar ou não? Vai ficar aqui Não sei, né? Onda 2 Ah, precisava chegar nesse pontinho Tá bom Mas gostei da força gravitacional A base inicial Você ia bater muito nela, velho Aqui Boa No Beta Você começava a ir nessa base inicial E fazia umas pequenas missões aos lados Mas não era tão elaborado como tá aqui Eu vou deixar o vídeo do Beta Se vocês tiverem curiosidade de ver aqui nos cards Ben's not responding We need to do something now There's a medbay But we need to get to the control room first So this is your hideout This place looks huge An old military post Found a decommissioned after the war I've laid low here for a few years After the DMZ was established Here we are Yeah Worse than I thought I'm not going to get to the control room first I'm not going to get to the control room first It'll hold us on basic for a while In order to fix the main reactor We'll need parts I can help you with that 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 You know, this place ain't so bad We just used it to lay low for a while Really? But I guess you could say we had some good times here So you weren't alone Here's the cryo Yeah, looks like it's working, alright? Sweet dreams, buddy Daora, velho Well, that's done Now let's get the reactor running I feel like you're not telling me something About this place What were you hiding from? What happened to your colleagues? Yeah, I knew you'd start asking questions If I brought you here Look, I took a gamble on you Why don't you take a gamble on me now? É, verdade, velho Ele até te esperou Resgatar seu amigo And fill you in on what you need to know Daora, gostei Bem legal A lot of stuff needs fixing Preciso consertar algumas coisas Tá Ah, que daora, velho Não sei, com certeza você vai ter novas naves também Dispositivos Os dispositivos de guerra são ferramentas vitais para encarar inimigos mais fortes ou grupos maiores Enquanto dispositivos de suporte ajudarão o piloto a sobreviver por mais tempo Alguns dispositivos exigem um alvo dentro do alcance para funcionar Outros podem ser ativados a qualquer situação Próximo Os dispositivos podem ser aprimorados com tokens de melhoria Recebidos ao subir de nível Quando o dispositivo alcança nível 5 Ele é dominado e seus modos de dispositivos são desbloqueados Com o modo de dispositivo é possível ajustar o dispositivo como quiser Talvez até descobrir e explorar energias entre eles Equipe dispositivos no menu da nave Experimente dispositivos de modos diferentes Se encontra combinação para o estilo de jogo Legal, vamos fechar Então, gente Então tem aqui, ó Hangar, criação, inventório Nave, mapa, missões, dados Né? Aqui são desafios O que você tem pra fazer, ó Bloqueado Provavelmente são as conquistas Aqui o que você tem no seu hangar Né? O armazenamento Aqui o seu hangar Então se eu quiser reabastecer aqui Eu vou gastar 5 de crédito Eu não tenho nada de crédito Então não posso gastar Né? E menu de pausa É isso aqui Pra ver as conversas Posso salvar o jogo Vou criar um novo jogo salvo Retomar ao jogo Criação aqui é caso Inventário de criação Biomassa Kit supra-gel Rastrear Que é isso? Não quero rastrear Então, lançar Pra eu lançar Eu acho que eu saio pro Saio pra eu lançar Pra fazer as missões Aqui a nave Pra eu equipar mais coisas Eu não tenho Mísseis teleguiados mais Então se eu tô com 15 Melhor eu tomar cuidado Quando eu for usar Naves Condições ativas Gerador de pen Que foi o que o cara falou Cria um pulso eletromagnético Num raio de 500 metros Ao redor da nave Desabilita Desabilitando todos os alvos E este aqui é Impulso energizado Catapulta estandar Primeiramente a nave Pra frente Tá, não Eu quero isso aqui Será que eu posso usar? Não, melhoria por um Negado Porque eu estou nível Galera, acho que esse é Um bom momento Pra parar o jogo Acho que é um bom momento A gente conheceu aqui Averspace 2 Obrigado novamente A Terminals Obrigado novamente A Rockfish Games Que tá publicando E divulgando Esse jogo Ele é considerado Uma ação e simulação E jogo de navinha Jogo de navinha Sempre é legal Queria saber sua opinião O que você achou Eu gostei bastante Não sei o valor Mas eu sei que ele é Meio caro na Steam De qualquer maneira Deixa o comentário aqui embaixo É importante Me ajuda a dar engajamento No canal Faz com que mais pessoas Conheçam aquilo Que eu estou fazendo Se você puder curtir E compartilhar esse vídeo Fico muito feliz Não esquece que aqui do lado Aqui embaixo Tem o botão membro Pra você ajudar o canal Financeiramente Eu vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau